É isso mesmo, Haroldo, noite de domingo e o prefeito Adailton Fúria já falando da relação de vacinações para esta semana. Todo um cronograma foi passado em uma live, nós iremos conversar com ele agora para saber como é que vai funcionar esse cronograma, quais as idades de prioridade para esta semana. Prefeito, qual vai ser o cronograma para esta semana da vacinação da Covid em Cacoal? Nós estamos cada dia mais avançando na vacinação no município de Cacoal, avançando por idades e agora também nós estamos iniciando a retomada das segundas doses, porque aquelas que a gente aplicou lá há três meses atrás, começa o agendamento a partir de agora. Então vou passar para vocês a agenda da semana. Terça-feira nós iremos vacinar no sistema Drive, no Cacoal Shopping, das 8 da manhã às 11 horas, 36 anos. E das 11 da manhã às 15 horas, 35 anos. Então terça-feira, 36 anos pela manhã, 35 anos pela parte da tarde até às 15 horas. Na quarta-feira, 34 anos, é o dia que eu vou vacinar, graças a Deus. 34 anos das 8 da manhã às 11 da manhã e 33 anos das 11 da manhã às 15 horas. E você que tem, nesse início de mês, vacina agendada no seu cartão de vacina. Então fica aí, quinta-feira, sistema Drive, no Cacoal Shopping, AstraZeneca. Pode conferir aí, você que tem vacina agendada até o dia 5 deste mês. Vai ser na quinta-feira, no sistema Drive, no Cacoal Shopping, das 8 da manhã às 15 horas. Você que tem no seu cartão de vacina, segunda dose da AstraZeneca, agendada até o dia 5 do 8. Sexta-feira, nós iremos fazer também a segunda dose, AstraZeneca, das 8 da manhã às 15 horas. Pessoas que tem vacinas agendadas até o dia 11 do 8. Então você que tem até o dia 11 do 8, vai ser a sua segunda dose. Sexta-feira agora, sistema Drive, no Cacoal Shopping. Só de segunda dose, nós temos aproximadamente 2.300 pessoas. É muita gente. E aos nossos distritos, nós não podemos esquecer dos nossos distritos, quinta-feira, distrito do Riozinho, 30 anos a mais. E na sexta-feira, Divinópolis, 30 anos a mais. Ah, mas eu moro aqui em Cacoal e vou lá vacinar. Não pode, até porque a gente comunitária de saúde que acompanha na UBS dos distritos, conhece toda a população em volta. Então é voltado às pessoas que têm a vir o seu comprovante de endereço que residem próximo ou nos distritos que eu acabei de citar agora. Então a tendência de agora pra frente é dos números despencarem ainda mais. E nós temos uma projeção que para o mês de agosto e setembro nós podemos até zerar esses números de Covid no município de Cacoal e também no estado de Ondólia. Agora tem um fato muito importante, porque boa parte dessas idades, quanto mais diminui as idades, as pessoas não estão indo vacinar. Então faça esse pedido aos nossos, podemos dizer, jovens, a população de meia-idade, que procure, vá vacinar, não deixe de vacinar. Nós estamos fazendo drive aí de 38 anos, 39 anos, está dando pouca gente. Então a gente está convidando vocês a procurar aí o nosso sistema drive e vacinar.